Um a um, o presidente Michel Temer assinou a nomeação dos novos ministros. Na integração nacional, assume Antônio de Pádua de Deus Andrade, que era secretário de Infraestrutura Hídrica e acompanhou de perto o projeto de transposição do Rio São Francisco, destacado pelo presidente Temer. Esse legado para seguimento, para não interrupção do que foi feito até agora, a ele dará seguimento o Antônio de Pádua de Deus Andrade, diretamente envolvido nas obras da transposição do São Francisco. Está plenamente capacitado a dirigir este que é ministério-chave para a nossa infraestrutura. O presidente lembrou dos avanços na educação, como a reforma do ensino médio e a instituição da Base Nacional Comum Curricular, temas com os quais o novo ministro Rocieli Soares se compromete agora. Estando maduro no Conselho Nacional de Educação, possamos aprovar no final deste ano ainda a base do ensino médio. A base do ensino fundamental e da educação infantil já está em implementação, com um grande movimento pelos municípios, pelos estados, nesse momento, e a gente vai continuar apoiando muito forte. Já no Ministério do Desenvolvimento Social, assume Alberto Beltrame. Entre os programas-chave da pasta está o Bolsa Família. O governo do presidente Temer tem dado aumentos reais, aumento real de 12,5% e tem, na história do programa, o maior poder de compra de alimentos está dentro do governo do presidente Michel Temer. O aumento futuro, o aumento do Bolsa Família, do reajuste, deverá manter esse poder de compra e esse é o compromisso do governo. Os esforços para realizar a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, um dos primeiros desafios do atual governo, também foram lembrados pelo presidente Michel Temer. Segundo ele, foi preciso articular o trabalho das esferas federal, estadual e municipal para que a competição tivesse o sucesso que teve. Agora, no Ministério do Esporte, assume Leandro Cruz Froes da Silva, com a missão de dar continuidade aos projetos da área. O presidente Temer destacou que os novos ministros devem dar continuidade ao que já vem sendo feito nesses quase dois anos de governo. Afirmamos e reafirmamos que o nosso objetivo é construir um novo Brasil, especialmente não interromper aquilo que foi feito até agora. Por isso que, com o auxílio do Congresso Nacional, na convicção de que o Congresso não é um apêndice do Executivo, mas, ao contrário, é um parceiro do Poder Executivo, nós governamos juntos e isto é que deu resultado. Portanto, vamos completar a obra que começamos. O governo tem rumo, nosso país tem rumo.